Doutor, hoje foi apreendida uma carga de agrotóxicos em Peabiru. Como que foi essa apreensão e o que significa isso para a região? A gente detecta que há um movimento sazonal dessa demanda de agrotóxicos, principalmente em estados do norte e do centro-oeste. Então, quando a gente sabe que é época de necessidade de aplicação de agrotóxicos, a gente intensifica um pouco mais a fiscalização. Então, em uma barreira realizada na manhã de hoje, a gente acabou desconfiando de uma carga que havia no caminhão. Verificando um pouco mais de forma pormenorizada essa carga, acabamos detectando uma carga de aproximadamente 380 kg de agrotóxico em meio a uma carga lista de proteína de soja, que de acordo com o motorista ia ser encaminhada para o estado da Bahia. Certo. O agrotóxico que ia para a Bahia? Isso. E a carga lista tinha a nota fiscal como destino do estado de Pernambuco. Então, eles usaram essa carga de proteína de soja para esconder o agrotóxico? Isso. Normalmente, o que acontece é que o caminhoneiro acaba carregando, que é contratado por uma dessas quadrilhas, ele acaba carregando uma carga lista, acaba sendo contratado por alguém dessa quadrilha e acaba camuflando a carga ilícita em meio a essa carga lista, gerando até uma contaminação que pode gerar, além de prejuízo para o meio ambiente, prejuízo também para a saúde humana. Legenda Adriana Zanotto